Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um bom óleo para se colocar na corrente da moto principalmente se sua moto for acima de 300 cilindradas a corrente de bróis também é muito boa CB300 Twister esse aqui ele é um óleo mais caro ele é óleo de bengala é óleo para bengala você pode fazer com óleo comum óleo de motor da moto comum não é óleo queimado não óleo estragado você vai misturar 50% desse com graxa pode ser a graxa branca eu já fiz não deu muito bom eu vou fazer com aquela graxa amarelinha você vai olhando aí o passo a passo você é pega um vidro um vidro isso aqui é 100 ml esse aqui é um vidrinho um vidrinho de óleo e cinja óleo para máquina tá seco você pega um vidrinho assim de 100 ml é uma quantidade excelente se for para ficar usando na moto eu aconselho que você faça um pouco mais então aqui vai ficar 50% de graxa só não a graxa branca como eu falei que eu fiz não deu certo você coloca um outro tipo de graxa e a quantidade que você coloca na corrente você coloca em cima os roletes da corrente roletes são as bolinhas que rodou na corrente na parte de cima não precisa você melar a corrente do lado não e aqui depois você limpar o vidrinho né 100 ml que é esse vidrinho 100 ml que é esse vidrinho aqui dá para se colocar muitas vezes depois você repete o processo quando terminar aí o seu vidrinho e faça novamente para ficar mais prático na hora de você colocar isso aqui vem uma tampinha você olha no supermercado tem uma tampinha vermelhinha não sei onde ela foi parar aqui eu tava cortando palmeiras ali tava cortando palmeiras esses palmeiras tava muito grande esse muro tem que descer pra lá esse muro aqui chega até ali ele tem que descer né eu tava tirando as palmeiras que é pra gente continuar o trabalho esse é o lado avesso do muro esse é o lado avesso do muro vamos aqui é o que interessa você vê que meu vidrinho meu vidrinho já está bem limpinho aí eu tirei um pedaço de espaguete espaguete tem gente que chama macarrão macarrão de cadeira eu não vou colocar ele aqui agora porque ele está seco se você pega um pedacinho dele novo aqui pra cá eu vou ter que pegar um pedacinho de uma chave de fenda fina quente e botar no fogão assim esquentar aí alonga a pontinha pra ficar mais prático porque assim desse jeito a pontinha fica mais distante da sua mão aí você suspende a moto bota o cavalete né daí você vai com o vidro dessa distância você vai rodando o pneu e vai colocando vai colocando vai colocando o óleo que está dentro do vidrinho bem aqui está o pedacinho eu não vou colocar esse aqui não vou só ensinar agora a fazer o óleo né ele se for para colocar em ventiladores é só uma gota igual a tipo colírio você coloca o ventilador virado aí você coloca não deixa triscar nenhuma gotinha na bobina que óleo se cair na bobina de ventiladores queima queima na mesma hora se você botar para funcionar e tiver óleo então quando vai se botar óleo no ventilador esse tipo de óleo você coloca lá no pezinho do pino uma gotinha por isso é bom vidrinho desse prático dessa forma vamos ver como se faz a graxa bem aqui está a graxa eu coloquei é para dar cml eu coloquei uma colherinha de graxa essa graxa é daquela graxa amarela clarinha ela é a graxa mais antiga que eu conheço a preta eu não gosto muito tem umas preta tem branca tem mas essa aqui é a melhor para estravar você vai por duas colherinhas dessa eu já coloquei uma eu vou colocar mais outra colherinha tem mais uma colherinha aqui uma colherinha dessa eu já coloquei um pouco do óleo do óleo que eu mostrei botei duas colherinhas de graxa daí eu vou bater até para ela ficar homogênea até ficar uma mistura que você vê que dá para ela é ser colocada na corrente que dê para ser colocada na corrente da moto bem que você vê lá no fundo que eu já bati uma colherinha agora eu vou botar mais uma porque ele ainda tá assim se você colocar sua graxa quando a moto rodar vai pegar a terra na graxa costuma aquela graxa com a terra fica como uma espécie de lixa daí ela arrebenta os roletes roletes é a que roda na corrente aquela parte da corrente da corrente que roda tipo como vai fazer assim mulher faz mingau para neném fica bem misturadinho quando ele tá pronto quando tiver pronto você pega assim ele faz uma liga não tá fazendo bem aqui está o óleo você vai usar na corrente da sua moto isso aqui não é óleo e nem é graxa é a união dos dois a graxa que eu vou falar aquela dessa cor aqui eu não faço ele com graxa escura e nem com graxa branca tem que ter paciência se eu botei não vou botar no vídeo em 100 ml pegar aqui para você ver eu tirei a tampinha mas isso aqui não pode ficar destampado não tem que ficar tampadinho vou colocar do macarrão a pontinha de espaguete e você coloca lá onde você quer ele é ele é até bem melhor do que esses antioxidantes essa parafernalha toda e para ferrugem para eu acho melhor às vezes é só não é melhor do que o 4w que é para tirar parafuso enferrujado mas acho que se deixar um pouco em cima do parafuso se dormir em cima do parafuso ele ainda faz um efeito bem você tem que ter paciência você pega um copinho assim de extrato de tomate aí você bate a graxa 50% de graxa 50% de óleo de motor de óleo diesel sem ser óleo queimado é óleo novo melhor o óleo melhor vai sair seu óleo de lubrificação tá vendo esse vento desse ventilador velho ele tava parado eu pensei que fosse preciso trocar o pingo mas não era foi só colocar uma gota um pingo aí fica como papa de neném ele fica viscoso e aí não é graxa e nem óleo isso aqui eu aprendi a fazer com um rapaz aqui da nossa terra trabalhava com ventiladores e ele nunca ensinava esse segredo e as pessoas pediam para colocar nas motos só eu tô passando gostando aqui pelo youtube esse tipo de óleo e olha essa mistura ela é fácil e tem outros ingredientes existem outros ingredientes que dão uma melhorada nesse óleo com paciência de bater ficou viscoso assim você só ele tá aqui ele tá pronto você vai saber que ele tá pronto quando ele forma a ligão Olha ele formando a liga, tá vendo? A liga no meio, entre os dedos Quando ele tá formando essa liga Tá num ponto de guardar Você guarda Aí, digamos um tantinho desse de 100ml 50ml você vai usar Seis meses, um ano E ele vai continuar assim Agora vamos colocar no vidrinho Aqui foi um pouquinho de óleo Ficou, eu tô tirando Tá caindo em cima Do topo Essas aqui são dormentes Dormentes de Linha de trem Bem, aqui vamos colocar Dá uma barulheira de moto Vamos colocar, né? Vamos ver se está Se não está muito grosso Se dá pra entrar sem botar o funil Vou colocar com funil, é mais seguro O funil já estava limpo É o funil de colocar óleo na moto Eu sempre deixo ele muito bem limpo Depois que passar esse óleo Eu tenho que lavar ele de novo Pra ficar lindo Ele dá certinho, ó Não dá trabalho nenhum Eu não creio que esse copinho Eu não creio que esse copinho de massa de tomate Fez um dedo Um dedinho Não creio que dê Acho que 40 50 miligramas Acho que dá mais Aqui é 100 miligramas Esse vidrinho Se você quiser fazer em maior quantidade O que você tem que saber só É que é 50% graxa 50% óleo de motor Eu comparo esse óleo Quase igual ao óleo motor É um dos óleos caros Que a gente compra pra Colocar em correntes de motos Altos cilindradas Porque essa mistura Ela aguenta a força A pressão que é Jogada na corrente Quando se está em alta velocidade Numa moto Grande Eu costumo usar na CB300 Em pequenas quantidades A graxa pura Eu não coloco Porque a graxa Nos roletes da corrente A terra gruda Nos roletes da corrente E daí aquilo vira uma lixa O óleo Vai fazer o mesmo efeito E os dois juntos Eles não vão secar Um seca primeiro Se ficar com óleo Seca primeiro A graxa também vai secar Primeiro Os dois secaram primeiro Que qualquer outro produto E quando misturados Com a adicionada terra Que o pneu joga Vira um tipo de lixa E aí rebenta o rolete E aí se você estiver pilotando Uma moto de alta cilindrada Você vai correr o risco De rebentar a corrente Vamos aqui ao que interessa Agora coloca o funil E vamos pôr o óleo Dentro do vidrinho Pensa que é pouco Mas deu muito Deu mais de 50 ml Só esse pouquinho Do que fica no copo Essa quantidadezinha Que ficou melado Aqui dentro Se bota num saquinho Já que ele não seca Se coloca num saquinho Num cantinho Pra colocar em ventiladores Novos Pra não comer o pino Como esse aqui Eu tava precisando muito Botei na última velocidade Mas tava um vento Maior aqui É mais ventilada Que a aia Do que se tivesse botado Ventilador No Pronto Lá vai sumindo Vamos ver quanto deu Eu coloquei duas colherinhas De graxa Totalmente igual Completamente Caso que igual Eu coloquei O óleo O óleo não se mediu Mas a graxa Eu tirei duas colherinhas Daí aqui Ele não chegava A 50 ml Deixa eu ver Vou olhar aqui Ficou bem aqui Aqui seria 50% Deu 40% Do vidrinho Se eu aplicar De 15 em 15 dias Se a lavagem Da sua moto Da corrente É feita De 15 em 15 dias Se você roda Na areia 15 em 15 dias É o suficiente Para você Passar lá Se não for Com retentor Você pode passar Querosene Se não Você tem que lavar Com sabão neutro Tem que dar um jeito De tirar Quando é graxa Pesada Quando está dura Esse óleo Ele sai com uma escovinha E um sabão neutro Aí você aplica novamente Se você fizer ele cheio Vai dar um ano Dois anos Se você lava uma vez por mês A corrente Corrente sempre é óleo fino Não adianta você colocar a graxa Em corrente Porque a terra Ela adere muito a graxa E seca A graxa sozinha Ela seca Até nessas portas Das lojas As portas de zinco De ferro Pesado mesmo Ele A graxa É aquela tendência A endurecer rápido Criar Aqueles bolões de graxa E quando você coloca os dois Isso aqui se passar Numa porta de aço E fizer uma quantidade maior É uma maravilha Para você colocar No carretel Das portas de aço Das lojas Pega Passa o pincelzinho Claro que um vidro maior E você pega Deixa de uma forma Bota num pratinho Num pires Um pincel pequeno Aí você pincela dentro Aonde passa A porta de aço Quando desce Pronto Aqui está o nosso vidrinho De óleo Eu vou só Ver se encontro Esse aqui eu vou aproveitar Para Passar em Alguma coisa Só esse pouquinho ali Dá para muita coisa E aqui está O nosso óleo Eu falei de importante Na questão do óleo O óleo sozinho Com terra Ele vira lixa Se você passar Se você passar O óleo A graxa Sozinho Se ira lixa Também Porque o pneu Vai jogar terra Nos roletes Da corrente E Vai virar uma lixa E o rolete Vai arrebentar Com o tempo Então para ter mais vida Você sempre coloque É prático o vidrinho Você coloca Esses vidrinhos De óleo O cíndio Isso aqui custa Cinco reais Quatro reais Você coloca O macarrãozinho Espaguete Aí a pontinha daqui Você coloca Na ponta Do macarrão Ou tampa Com plástico Um pedacinho de plástico Ou fita Fita de papel E aí guarda o vidrinho Mas sempre Em pequena quantidade Não adianta Esse cuidado Todo Você Buscar uma forma De que a sua corrente Não Não inche Aquelas plaquinhas Que vem Os retentores A corrente É grossa Também Sem retentor Cria problema É muito difícil Se achar É um lubrificante Para a corrente De moto Que não dê problema Se for uma substância Que é pegajosa A areia Né Óleo fino Como óleo cinja Não segura Ele é muito fino E daí essa procura Todo mundo Quer ter uma moto Que não suje muito O kit não suje muito Então a solução Para isso Que eu encontrei Foi a fabricação Do óleo A base de graxa Com óleo de motor Obrigado E curta Compartilhe Se você gostar Do canal Deixe seu like Mais uma vez Obrigado E Até um próximo vídeo E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.